Aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Para o povo aliançado, Deus vai dizer em Isaías 43, 2 Quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não nos queimarão, porque eu estarei contigo. Para o povo aliançado, em Romanos capítulo 8, verso 22, a palavra vai dizer Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mateus 28, verso 20, Jesus vai dizer ao povo aliançado Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação em século. Há uma promessa de vitória para o povo que adora a Deus. Há uma promessa de proteção para o povo que adora a Deus. Há uma promessa de restauração para o povo que adora a Deus. Há uma promessa de vitória para o povo que adora a Deus. Que exalta, que não explica e que não divide a sua adoração. O Senhor, meus irmãos, tem uma promessa de vitória. A povo, a igreja e a nação que não divide a adoração. Mas adora a Deus acima de todas as coisas. Jesus repete essas palavras. Adorai a seu bem, adorai ao Senhor, com o vosso corpo, com a vossa alma, com o vosso Espírito. O Senhor, meus irmãos, ele não quer que a igreja divide a adoração. Mas Deus tem quem está no comando. Deus tem quem está no controle. Não é você que adivisa a sua vida, mas é o Senhor. Não é você que indica a morte, mas é o Senhor. É Ele quem está no comando. A glória é dEle. O controle é dEle. A vontade é dEle. Não divide a adoração com o Deus espadói. Adora somente o Senhor dos exércitos. Glorifique somente o Senhor dos exércitos. A glória é para Ele. O controle é para Ele. Não é para o seu carro, não é para a sua casa. Não é para o seu trabalho, não é para os seus estados sociais. Toda a glória é para Ele. É para Ele, é para Ele, é para Ele. A salvação com o Senhor dos exércitos. A glória é para o Senhor dos exércitos. Em Salmo 116, o escritor, verso 12, vai dizer assim. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito?